Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais por ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de mão Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de mão O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil Se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito De mim Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Sou encontro em ti Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, Te adorarei Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu Te adorarei Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Caminho no deserto, luz na escuridão Amém Caminho no deserto, luz na escuridão Não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou Para viver coisas maiores Deus me chamou Para viver coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais Não, não vai acabar aqui Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou Para viver coisas maiores Deus me chamou Para viver coisas maiores Deus me chamou Deus me chamou Para viver coisas maiores 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 Deus me chamou Deus me chamou Deus me chamou Para viver coisas maiores Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo Começou tudo de novo Deus me chamou Para viver coisas maiores Eu te chamei Para viver coisas maiores O que o ouvido O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou É o que Deus preparou Para mim O que Deus preparou Para mim O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou Para mim Para mim Não 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 vai terminar Assim Eu sei que Deus Tem mais Pra nós Eu sei que Deus Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Tu brilharás, e eu cuido de tudo que te faz chorar. Tu brilharás, e eu te encheri, e eu te encheri, e eu te encheri, e eu te encheri. Vai, 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 vai. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar. Enquanto eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti E eu confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero Te ver Vem, volta, conta, agora E vou ver Rega a Tua voz Rega a Tua voz Essa noite Tudo o que eu mais quero Te ver Vem, volta, conta, agora E vou ver Tua majestade É real Rega a Tua voz Rega a Tua voz Diga Tudo o que eu mais quero Tua majestade É real Tua voz E com o meu ser Tudo o que eu mais quero Te ver Me volta, conta, agora E vou ver Tua majestade Tua majestade Tua majestade Eu Te quero Eu Te quero Eu Te quero Eu Te quero em todo o corpo Eu Te amo em todo o corpo Eu Te amo Te amo Te amo Me leva Me leva Me leva Me leva Tua majestade Tua majestade Tua majestade Tua majestade Eu Te amo 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 E esse amor Eu Te amo 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 Contra mim mesmo Os meus gigantes são Os meus próprios desejos E o que sai Contamina mais do que um troço Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz É como olhar para o espelho Reflete a glória Que é pelos meus efeitos Na vida real O maior vilão Sou eu Na vida real O maior vilão Sou eu Sou eu O maior do mundo E perder a vida Só no caminho E não chegar ao fim Na minha luna No meu amor Me vai estar Os meus gigantes são Os meus próprios desejos E o que sai Contamina mais do que um troço Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz É como olhar para o espelho Reflete a glória Reflete a glória Que é pelos meus efeitos Na vida real O maior vilão O maior vilão sou eu Porque ele Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso Vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou eu Que a minha vida Aleluia Deus Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Que vive E temor não há Estamos juntos Gente Nossa fé Está aí Aqueta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aqueta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aqueta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto Eu não me sinto E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto Só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração é teimoso Demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Eu não me sinto Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh Amém. 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 Meu rei, meu rei Amado meu Amado meu Deixa o céu descer Desce, vem me ver Deixa o céu descer Desce, vem me ver Deixa o céu descer Traz o céu pra mim Até que eu possa ir Contemplar Tua beleza E finalmente Te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem me ver Meu Jesus, Tu és o meu maior prazer Traz o céu pra mim Até que eu possa ir Contemplar Tua beleza E finalmente Te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem me ver Meu Jesus, Tu és o meu maior prazer Quero estar mais perto Mais junto O meu lugar É onde Tu estás, Jesus É onde tu és É onde tu és E é onde tu és Que tu és Uma mistura de sangue com fogo A terça parte desse mundo queimará Eu quero estar distante, eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar Um grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soar Levando a terça parte à destruição Não quero estar presente nessa ocasião Na terceira vez que a trombeta tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus Leve e virá Leve e virá O meu Jesus voltará Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O todo poderoso E quando pela quinta vez a trombeta tocar A porta do inferno então se abrirá O mal será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiel a Jeová Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles ela fugirá Desesperadamente vão gritar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar Duzentos milhões de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando a terça parte da população E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor E de nosso Jesus Cristo E ele reinará para todos sempre E os vinte e quatro anciões que estão sentados em seu trono Prostrarão-se sobre o seu rosto E o adorarão em espírito e em verdade Oh aleluia Eu quero estar aqui quando as trombetas tocarem Eu quero estar aqui, eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu não perdi o seu recinto Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu mundo E adorar na excelência O Todo-Poderoso Eu quero estar aqui, 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 eu Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que éramos lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que éramos lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como Ele é Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome mais Como eu amo o Seu nome mais Como eu amo o Seu nome mais Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo ser mami Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colho todas tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colho todas tuas lágrimas Colho todas tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou O mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Vamos lá Um annat Eu vou te honrar Eu vou te honrar Umarlto UnAh Um E sem Um Um ' Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito Sobre a carne O Espírito Perto Perto Quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render E te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto quer estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há E eu que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei O somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Amém. 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 E enche-me de novo. Vem, Espírito. Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em TV classes E enche-me de novo, oh bem Vem Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em TV classes E enche-me de novo, oh bem Vem Espírito Te queremos outra vez Oh bem, oh bem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Som Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Ventecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Ventecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi Pra te adorar Pelo que és Dele venho sim O amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Se a porta abrir Ele é Deus Tua sendo Deus Minha fé Não está firmada Não está firmada Nas coisas que podes Fazer Eu aprendi A te adorar A te adorar Pelo que és Dele venho sim Dele venho sim Se não fizer Ele é Deus Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã Eu posso ser provado Eu posso ser provado Na vista não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Eu posso ser provado Eu posso até estar ferido Tu Mas o amanham Mas o amanhã O amanhã Vira E minha fé Será Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha Não Não vivo Pela vista não Eu vivo Pela fé Então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Eu vivo pela vista, não vivo por lá Eu vivo pela vista, não venho Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Eu cortei em meu coração Eu cortei meu coração as palavras de Deus Descobrigo os planos dele para mim São maiores que são maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Eu quero viver Algo novo Faz meu coração atter de novo fazendo todo medo desaparecer Tracendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais por ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia 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 Oh Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo O que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso O sonho encontro em ti Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem tu és Este é quem tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Maiores, maiores, maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando trigo, malhando trigo no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus Deus me levantou e me chamou para viver coisas maiores Eu te chamei para viver coisas maiores Eu te chamei para viver coisas maiores Eu te chamei para viver O que o ouvido não ouviu O que o ouvido não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o ouvido não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Eu sei que Deus tem mais pra mim 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 Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar das desilusões Eu te chamei 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 Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Para rindar Para rindar Eu te chamei Eu te chamei Para salvar E quando eu te uso Eu cujo de mim Que te faz chorar Eu te chamei Eu te chamei Espírito de temor Nasci outro dia Hoje eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Quando eu te chamei Tu brilharás E eu te encheri E eu te encheri E eu te encheri Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te usar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar E quando eu te uso Eu te uso Eu te dure E quando eu te uso Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Onde eu Te encontro Quero ir mais perto Aos Teus pés me rendo Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés fiel Pois a tua glória Eu quero Deus Eu te quero Eu te quero em todo o tempo Eu te amo em todo o tempo Eu te amo Te amo Me leva Me leva Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua força e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolva com tua glória e poder Nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu mais quero é Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Vem de ti Estou em ti Amém. 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 Diga isso, vai. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida, aleluia, Deus. Está nas mãos, do meu Jesus. Aleluia. Que vive. Vem 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 Cid, dá pra ver, está aí! Aqueta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Te tente, tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lança No teu amor No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Vai ser difícil Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Faz meu coração Ouvir tua voz Ouve Oh Me chama pra perto Sozinho eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Meu orgulho me tirou Do jardim Tua humildade colocou Jardinhei E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Jesus Jesus E ser achado nele Jesus Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus оз Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Eu te dou Lindo, lindo, committed, Então me leva A sal do trono Mostra a tua belleza Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Ah, 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 ah Conto os dias, conto as horas pra te ver, Jesus No meu coração não cabe mais Tanta ansiedade pra te conhecer Mas enquanto tu não vens Me deixa te sentir Exala o teu perfume Vem com tua glória Derrama o teu fogo Traz o céu pra mim Exala o teu perfume Vem com tua glória Derrama o teu fogo Traz o céu pra mim Não há outro lugar Aonde eu queira estar Tua presença aqui Tua presença que me completa Exala o teu perfume Vem com tua glória Traz o céu pra mim Traz o céu pra mim Até que eu possa ir Contento a tua beleza E finalmente te tocar E finalmente te tocar Traz o céu pra mim 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 Eu quero te ver Eu quero te ver Meu rei Meu rei Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Deixa o céu pra mim Deixa o céu descer Desce, vem e vem Desce, vem e vem me ver Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deixe o céu descer Traz o céu pra mim Até que eu possa ir Contemplar tua beleza E finalmente te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem me ver Meu Jesus, Tu és o meu Maior prazer, se Tu és Traz o céu pra mim Até que eu possa ir Contemplar Tua beleza E finalmente te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem me ver Meu Jesus, Tu és o meu Maior prazer Quero estar mais perto Mais junto O meu lugar É onde Tu estás, Jesus É onde eu quero É onde eu quero É onde eu quero É onde eu quero Uma mistura de sangue com fogo A terça parte desse mundo queimará Eu quero estar distante, eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar Um grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soa Levando a terça parte à destruição Não quero estar presente nessa ocasião Na terceira vez que a trombeta tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus Leve e virá Leve e virá O meu Jesus voltará Eu quero estar além de tudo Eu não perdi só esse mundo Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O todo poderoso E quando pela quinta vez a trombeta tocar A porta do inferno então se abrirá O mal será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiel a Jeová Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles ela fugirá Desescaradamente vão gritar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar Duzentos milhões de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando a terça parte da população E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor E de nosso Jesus Cristo E ele reinará para todos sempre E os vinte e quatro anciões que estão sentados em seu trono Prostrarão-se sobre o seu rosto E o adorarão em espírito e em verdade Oh, aleluia Eu quero estar aqui quando as trombetas tocarem Eu quero estar aqui, eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu vou perder o seu recinto Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O Todo-Poderoso Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Num privilégio Que muitos tiveram De ver o teu rosto Sentir sua mão Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho a mim Olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei Eu verei Eu verei Face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava a Deus E também confiança E dava a todos Um gozo Um gozo Um gozo E findo Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Beleia Ah, aleluia Oh, aleluia Sim, assim eu creio 哦 E cria Em 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 Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu sol Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu sol Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Amém 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 Se eu nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhou todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhou todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não entendo o meu próprio agir. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tem o prazer na tua lei. Tu és o meu amor. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de mim. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Em te conhecer, todo o meu ser, se enche de bondade. E reina o espírito sobre a carne. E reina o espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o espírito sobre a carne. 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 Que me render e Te adorar Tudo o que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto quer estar Junto aos Teus pés Pois prazer Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Te louvarei 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 Música Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Espírito, Espírito Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Te queremos outra vez Oh, vem, oh, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem e ensinou Vem e ensinou Vem, Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Cuido Eu 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 Cuido de Ti Eu Cuido de Ti Cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Nas coisas que podes fazer Nas coisas que podes fazer Jambu Jambu Louvou Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A Te adorar A Te adorar Pelo que és Dele Venho Sim Amém Somente Dele Mais Ninguém A Deus Seja O Louvor Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Se tudo der certo Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Ajo que houver Ajo que houver Sempre ser a Deus Ajo que houver Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Mesmo falho me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não conte teus maiores sonhos A ninguém Não mostre sua ferida Não mostre sua ferida Para quem não tem Remédio pra curá-la E forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas Aos inimigos seus, mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vai além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Bordei meu coração as palavras de Deus Descobrigo os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu 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 Aureo Jungle Aureo Jungle